Fala, Techer! Hoje vamos voltar a falar deste pequeno notável, o Chromebook, o laptop com sistema operacional do Google, o famoso Chrome OS. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre expansões, como você aumenta a memória interna de armazenamento do Chromebook, além de algumas coisas sobre memória RAM, que vocês vivem me perguntando. Eu vou deixar aí na descrição o link para todos os outros vídeos de Chromebook e Chrome OS que eu já produzi aqui no Tech Zoom. Então, se você está vendo este vídeo pela primeira vez e quer saber mais sobre o Chromebook e principalmente sobre este modelo aqui da Acer com tela touchscreen, dá uma olhadinha na playlist que eu vou deixar aí na descrição. E se você está interessado em comprar um Chromebook, eu vou deixar um link para a Amazon aí embaixo também, porque se você usar o link do Tech Zoom, você ajuda o canal. Então, se você está pensando em comprar um Chromebook, dá uma olhadinha no link que está aí embaixo, que lá na Amazon tem este modelo com tela touchscreen da Acer. Agora vamos conversar um pouquinho sobre expansões de memória e de armazenamento. Eu recebo muitas perguntas de vocês, meus amigos e amigas Techers, sobre o Chromebook. Mas uma que é recorrente é sobre memória RAM. Dá para tirar um pente de memória do Chromebook e colocar um outro maior? E a resposta é não. Pelo menos nos modelos vendidos no Brasil, tanto da Acer quanto de outras marcas. Porque a memória RAM, ela é soldada na placa-mãe. Isso barateia o custo de fabricação do equipamento, porém, você não tem o recurso de tirar um pente e colocar outro, como nestes notebooks mais caros, ou nos notebooks gamers. Então, se você comprou um Chromebook com 2 GB, ele vai ficar para sempre com 2 GB. Se você comprou um Chromebook com 4 GB, ele vai ficar para o resto da vida dele com 4 GB. Não dá para você expandir a memória RAM de um Chromebook. Pelo menos os modelos nacionais, estes que você encontra aqui no Brasil. Mas tem algumas coisas que são interessantes você saber. Eu nunca recomendo um Chromebook com menos de 4 GB. Não compre um Chromebook com 2 GB de RAM, porque ele é muito mais lento. As coisas que você vai fazer vão ficar mais demoradas. E 4 GB dá uma diferença danada. A mesma coisa de você pegar um celular com 1 GB de RAM, um smartphone Android, e pegar um outro com 4, 6 GB. Você sente a diferença. E no Chromebook é igualzinho, é a mesma coisa. Então, se vai comprar um Chromebook, se você vai investir num laptop com Chrome OS, já compre um com 4 GB de RAM. E já sabendo que não tem como você expandir isso. Todo Chromebook vendido no Brasil ou fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa, Ásia, tem um prazo de atualizações. Um prazo limite para receber atualizações. Isso é normal. Quer dizer que quando o seu Chromebook chegar naquela data, ele tem que ser jogado fora? Você vai ter que trocar? Não. Muito pelo contrário. Você pode continuar usando, só que novas atualizações não serão enviadas para ele. Mas isso não quer dizer que ele vai parar de funcionar do dia para a noite. Não. Ele vai continuar funcionando. Só que os recursos novos, as novas funcionalidades das versões mais recentes do Chrome OS, você não vai receber. Mas pode ficar tranquilo que você pode, sim, continuar usando o Chromebook, porque ele não para de funcionar. Ele continua normal. Inclusive, eu tenho um outro aí mais antiguinho, que já não recebe mais atualizações, mas está firme e forte. Inclusive, eu quero até abrir ele para mostrar para vocês dentro como é a memória RAM ali soldada na placa. Mas se é um assunto que você acha legal eu abrir o Chromebook e mostrar a placa-mãe, deixa aí nos comentários que eu faço esse vídeo para vocês. Mas lembrando, não se preocupa com essa questão de atualização. Ele vai parar apenas de receber novas funcionalidades, mas vai continuar ali, podendo ser utilizado para trabalhar, para estudar, enfim, para tudo que você faz com ele para sempre. Lógico que quanto mais coisas novas chegam, melhor o sistema operacional funciona, melhor o sistema operacional roda. Então, se você puder, depois de algum tempo, investir numa versão nova de um Chromebook, é super recomendado. Mas se você não puder investir, fica tranquilo que ele vai continuar funcionando. Começou a chover agora, então se tiver um barulhinho aí, não fica com sono, que eu sei que a chuvinha no telhado dá um soninho. Mas vamos lá, vamos continuar. Espero que não atrapalhe muito o vídeo. Outra pergunta que eu recebo sempre é se o Chromebook é capaz de rodar games. É capaz de rodar aplicativos e games simples do Android, mas não adianta você pensar que você vai rodar aqui um LOL em alta resolução ou um Counter Strike com os frames lá em 200 frames por segundo. Porque ele não foi pensado para isso. Ele foi pensado para ser um equipamento para estudantes e professores e também profissionais que precisam de um equipamento leve e que funcione ali com aplicações na nuvem, como o Google Docs, o CRM, o RP que ele usa ali na empresa. Então, ele roda jogos? Roda. Ele foi pensado para isso? Não. Mas ele roda sim alguns games de Android e também de Linux. Mas não espere altas taxas de quadro, não espere que você vai ter uma resposta super rápida, porque o computador não é para isso, o Chromebook não é para isso. Mas tem também agora o GeForce Now, que eu já até mostrei aqui no canal, está na playlist aí embaixo. Tem também o Game Pass rodando na nuvem. Então, você até pode usar ele para uma ou outra coisa. Mas lembre-se, o Chromebook é um laptop, é um notebook com Chrome OS para professores, estudantes e profissionais que precisam de um equipamento leve e mais simples ali para o dia a dia. Olha só, Tecker, está chovendo forte agora, mas eu não posso parar porque vocês merecem conteúdo. Então, desculpa se a chuva está atrapalhando. Daí vocês deixem no comentário se a chuvinha ficou muito forte aí e se está chovendo aí também onde você mora, porque aqui em Bauru estava um calor, ainda bem que está começando a chover. Vamos falar agora de armazenamento. Como que eu aumento o armazenamento de arquivos dele? Você faz isso através de um cartão microSD, igual esse aqui, cartãozinho microSD, bonitinho. Você pode usar um de 256GB, pode usar um de 512GB, de 1TB, lógico que é mais caro. Eu recomendo que você sempre use estes Ultra. Tem SanDisk, tem várias marcas aí que você pode usar, mas eu recomendo estes que são mais rápidos. São os mesmos que a gente usa em câmeras dessas profissionais, porque ele grava e lê muito mais rápido. Então, você sempre que for usar um microSD para expandir o armazenamento interno do seu Chromebook, use estes microSDs Ultra. Eu gosto muito da SanDisk, vou deixar o link da Amazon aí embaixo também, assim você pode ajudar o canal caso vá comprar o seu cartão de memória. E agora, para fazer aqui, aumentar, para usar o cartãozinho de memória no Chromebook, é super simples. Você tem uma portinha aqui, deixa eu só ver se está enxergando, está, onde você coloca o cartão. Você vem aqui, desculpa aí a minha unha, porque eu comecei a roer unha de novo, tenho que parar com isso. Ó, coloquei, está lá, pronto. Eu já tenho mais memória de armazenamento no meu Chromebook. E daí, para tirar o cartão e colocar outro, de repente, é tranquilo. Então, você aperta, ele sai, está vendo? E daí você usa ele em outro lugar, ou usa ele no seu outro computador, enfim, né? Então, assim que você usa, é assim que você expande a memória do Chromebook. E olha só, né? Ele está bem legal, eu adoro o Chromebook, cara. É que eu não consigo fazer tudo nele, né? Mas eu adoro o Chromebook, porque ele é muito fácil, ele é muito rápido. Inclusive, eu quero, no próximo vídeo, mostrar como trabalhar neste equipamento. Então, se você tem mais alguma dúvida, quer ver eu rodar alguma aplicação específica de Android ou Linux nele, deixe aí nos comentários que eu vou mostrar isso no próximo TechCast sobre Chromebook e ChromeOS. Com muita chuva em Bauru, eu quero agradecer você, amigo e amiga tecker, que ficou até aqui no fim do vídeo. Como eu falei, todos os outros TechCasts que eu falo de Chromebook e ChromeOS, vou deixar a playlist aí na descrição. E vou deixar também alguns links para você comprar o cartão de memória, para você comprar o seu Chromebook ou pesquisar. E se você usar o link aí embaixo, como eu falei, você ajuda demais o canal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Olha lá, agora tem um caminhão pegando uma caçamba aí na frente. Ele veio bem agora. Acho que ele não vai fazer tanto barulho. Vamos ver. Vamos ver. Foco, foco, foco. Foco. Da Acer. Agora os...